MÚSICA 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 no seu Twitter falando sim de que uma informação bem confiável que é forte que sim é chegou no Japão galera direto para o cara que cuida das faces do game que cuida assim faz a face faz as listas das faces novas a chegarem uma cobrança forte para trazer mais faces brasileiras e também da América do Sul então basicamente isso aconteceu né galera eles cobraram fortemente para agora não resta não dá para saber quem disponibilizou essa informação quem foi lá de fato cobrar essas chegadas dessas faces mas segundo informações tem sim pessoas lá dentro muito insatisfeitas com o pouco número que tem chegado nessas últimas DLCs de faces não só aqui para o Campeonato Brasileiro mas também para a América do Sul em geral porque a croma está dando basicamente 90% de prioridade para a Europa e unicamente a Europa né galera é claro que por diversos motivos Europa é sempre o ponto que eles mais buscam melhorar é também o ponto que teremos a Eurocopy rolando esse ano então é de se imaginar o porquê que eles fazem isso mas sim galera tem pessoa muito insatisfeita com esse estilo de planejamento da Konami com esse método de trabalho deles e sim já chegou uma comunidade muito forte deles exigindo que eles voltem sim a dar mais atenção para incluir e também dar atenção aqui para as parcerias que tem aqui na América né cara porque tem muitas parcerias que estão completamente esquecidas né cara eles só lembram a Konami só lembra ó na hora de vender o jogo né cara mas na hora de incluir novidades para essas equipes fica em total esquecimento né rapaziada então vamos esperar para ver mas ao que parece já as próximas DLC já surtirão efeito quanto a isso então talvez já na DLC 5.0 já possa chegar mais alguma face brasileira né galera porque só tivemos em uma DLC chegando três faces que foi a do Arrascaeta do Thiago Volpi e do Gustavo Henrique logo após isso nada mais aconteceu muitas poucas faces chegaram mano sem dizer nenhuma né cara então realmente é muito estranho né cara é muito estranho porque nos pés anteriores até que chegava uma ou duas faces brasileiras do campeonato mas nesses últimos nada aconteceu né galera só faces antigas mesmo que estão sendo recolocadas mas face nova nova mesmo quase zero então sim vamos aguardar talvez na DLC 5 e 6.0 possamos ter um novo número bem mais alto do que aconteceram nas últimas DLCs passadas agora outra informação galera que saiu hoje que eu também achei muito legal muito boa principalmente para nós aqui brasileiros exclusivamente é claro para nós aqui brasileiros porque como vocês sabem de um ano para cá mais ou menos temos uma parceria que segue firme e forte que é a parceria entre Konami e Globo com o grupo Globo né galera tanto que temos diversos campeonatos rolando no Sport TV inclusive recentemente tivemos um campeonato entre jogadores de times brasileiros jogando no PES né galera jogando em casa recentemente quando o campeonato brasileiro se encontrou paralisado então sim eles estão fazendo diversas campanhas né galera campanhas publicitárias para promover tanto a emissora quanto a marca do game né galera e sim há rumores falando galera que talvez possamos ter faces escaneadas dos jogadores brasileiros esse ano já no PES 2022 e também PES 2023 o que 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 deve acontecer galera bom como vocês sabem o grupo Globo é um grupo gigantesco eles têm diversas câmeras eles têm um projeto enorme né rapaziada então a parte do princípio o que que aconteceria os jogadores seriam escaneados no próprio Projac da Globo e seriam enviados esses escaneamentos esses 3D scans para a Konami introduzir no game né galera então isso seria bem legal essa parceria estaria indo para outro patamar né cara para outro nível caso isso realmente aconteça mas é um rumor bem forte uma informação muito com muita veracidade que partiu do Renan Galvani outras pessoas também postaram e muitos muitas páginas confiáveis postando também então eu acho assim que é que tem veracidade né galera procede realmente essa informação e se isso acontecer vai ser impressionante né cara porque é claro a Konami já tem certa qualidade uma qualidade muito alta em relação às faces que eles fazem através do desenho 3D só que é por existir mais trabalho para ser executado esse tipo de face muito pouco vemos faces desse tipo chegando no campeonato brasileiro e na minha opinião apesar de mais trabalho na hora de escanear os jogadores eles mas na hora de passar para o game é um pouco mais rápido né galera um pouco mais fácil então podemos ter sim esses jogadores sendo escaneados já no próximo PS 2022 como vocês sabem o Flamengo é uma das únicas equipes brasileiras que tem quase 100% dos jogadores com faces exatamente por isso porque no torneio que eles foram fazer lá na Flórida tiveram todos os seus jogadores ou os principais deles escaneados então sim rapaziada podemos esperar isso também caso se realmente vá para frente a princípio eles ainda estão em negociações estão conversando sobre essa possibilidade de todas as equipes brasileiras sendo devidamente escaneadas né cara isso seria impressionante se acontecesse né cara mano seria um tiro certo da Konami a nota 10 se isso realmente acontecesse se eles fizessem essa parceria com a Globo porque como vocês sabem muitas pessoas podem perguntar que a informação é que nós não conversamos muito sobre isso mas muitas pessoas podem perguntar porque a própria Konami não escaneia as faces dos jogadores como de outros outros países de outras ligas bom galera aqui como vocês sabem né muitas pessoas muitas poucas pessoas sabem devido a alfândega mano requer um custo muito alto para a Konami trazer as milhares de câmeras que são necessárias lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil lá do Japão aqui para o Brasil depende de onde estão esses equipamentos então se é muito inviável para eles porque eles perderiam muito mais muito dinheiro mesmo transportando essas coisas esses equipamentos aqui para o Brasil por isso que eles não fazem esse tipo de coisa e comumente quando as equipes brasileiras são escaneadas só quando as próprias equipes vão lá para fora vão para o bom para a Europa vão para os Estados Unidos por isso sim que podemos ter essa parceria entre Globo e Konami indo para outro patamar e os próprios jogadores jogadores sendo escaneados no próprio set da no próprio Projac da Globo né cara então seria impressionante isso acontecer se pode acontecer já no PES 2022 galera então vamos aguardar o que parece eles ainda estão conversando sobre essa possibilidade mas vamos esperar para ver quais são os próximos capítulos se isso irá avançar ou não beleza então bom galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido lembrando se puder deixar o seu like aqui abaixo também se inscrever aqui no canal irei trazer muitas informações dos próximos dias relacionados a PES 2022 e PES 2021 aqui para o canal também então se inscreve aqui abaixo vou ficando por aqui galera até a próxima e falou E aí 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 E aí